Oi, tudo bem? Quer saber sobre drywall, steel frame e vários outros sistemas de construção a seco? Eu sou a Helena, do mundo do steel frame, e eu tô aqui com o meu canal exclusivo pra te ensinar sobre vantagens, características técnicas, como montar vários sistemas e entre diversas outras dúvidas que você pode me mandar também. Beijo e te aguardo no meu canal. Se inscreve no canal, que toda terça e quinta tem vídeos super legais, especialmente pra você que tá interessado sobre o sistema. Drywall, steel frame, construção a seco, soluções acústicas, tudo que você quiser imaginar. Beijinhos, tchau, tchau!